Fala galera do canal, e aí tudo bem? Aqui é o Daniel Mocano e estamos aqui para mais um gameplay de GTA V, ainda no modo offline, não vou repetir mais nada sobre a minha internet, sendo uma bosta, porque eu já cansei de falar isso. Então vamos seguindo aqui galera, mais um golpe, vai ser o golpe da Meriwether, isso aí, que se foda, e é isso aí, então antes de tudo eu já queria deixar um abraço para o pessoal que está sempre aí comigo participando dos vídeos, deixando comentários, deixando as curtidas, e principalmente o pessoal que compartilha os vídeos, me ajudando no crescimento do canal, valeu demais, e queria deixar um abraço especial para o pessoal da PES, a parceria de youtubers, Fala galera, não esquece de conferir aí os canais da parceria, o canal da parceria, o canal principal da parceria, e é isso aí, bom, é, vamos, nós temos que ir para Save Shores, é um pouco longe, e eles vão estar conversando demais aqui, e estão me incomodando pra caramba, então eu vou cortar o vídeo, e quando estiver chegando lá eu volto, tá galera? Segura aí, segura aí, pegamos aí galera, o nosso ponto, tá ali o submarino, tá ali o helipotter, eles não param de falar, isso aí, vamos entrar no cargo bot, Cara, como é que os caras conseguiram esconder, né, imagina o que isso seria, se você não tivesse tomado essas leituras voando, vamos ver... Então vamos ao Palito Cove, não, sério mesmo, você precisa andar em estúdio? É, se bem que vê um cargo bot puxando o submarino aí, para a cidade... E aí, vem aí, vem aí, gente, cara, vem lá, vem aí, vai aí, vamos lá, vem aí, vem aí, você disse que não há clara, você disse que não há clara de luz, é um ciclo, Michael, mesmo que você não antecham a luz, você prepara para isso, é um SW целый! Isso é por isso que eu não tomo golpes. Não mais. Eu estou fora do jogo, mano. O que eu faço? Oh, realmente? Você não tomou golpes? Não, não mais. O que você diz? Franklin, eu diz que isso é uma conversa entre vocês dois. Então, não foi você aí no Rockford Hills Júel Store? Ei, é lá em cima da minha casa, T. Eu poderia estar lá achando algo para a Amanda. Eu certamente não estava roubando. Ok, meu erro, meu erro. Foi um trabalho bem firme. Eu quero dizer, o planejamento estava lá. Eles entraram, certo? Eles saíam corretamente. Eu quero dizer, havia alguns problemas. Mas eles mantinham a cabeça, certo? Sim, tiraram a cabeça. Tudo bem, tudo bem. Foi nós. Claro que foi nós. Algumas outras clãs estariam em Fulingbrook agora. Não, não. Há alguns pontos ruins. Eu quero dizer, quem enviou aquela cheia para o cara do parqueiro? Esse cara? Esse cara? Amateur! Sim, nos mostra como é feito, T. Se você é tão profissional... Então vamos lá. Parece que o ponto é aquele ali, olha. um lado daquilo do lado da gato. Veja que eles não tenham nada a ver com o nosso caso! E agora... Deixa eu soltar o submarino então. Solta lá mais perto. Porque a submarino é chave demais de controlar. Soltei no lugar errado... Ah não, soltei certo, beleza Track fly... Track fly... Track fly encontrado... Pô, será que aqui é o tubarãozinho ali? Quer dizer golfinho... Eu já sei controlar ele Cara, esse trailer é muito bom Ah, ele está relando os diagnósticos dessa coisa Vamos, vá lá mano, um helicóptero ex-armi Hoverando por essa plataforma Vai cair suspicions Deixa eu afundar um pouco mais Ei, como você está lá? Ah, estou estando no abissão e eu gosto Michael É muito ruim esses fumarinhos E galera, eu queria agradecer ao pessoal que participou aí do sorteio da Kid Ark Com sucesso, parabéns ao guia do ganhador Ih, opa, estamos chegando Ih, opa, estamos chegando Ih, será que ele teve um ponto ali? Ih, será que ele teve um ponto ali? E agora, cheias Ei, cara, então, ah Há o que foi? O que foi? Bem, saber o que é quando podemos fazer alguns testes Bem, o que parece? O que você acha que foi? Ah, eu acho que foi colocado em uma roca Talvez em uma linha de fonte Então, pode ser um supressor seismico Para combater as aeronaves e tsunamis Beleza, hein, bicho? Então indo para a superfície, 20 metros E aí a gente vai pegar o helicóptero para buscar a gente aqui em cima Michael Cadê você, Michael? Vamos pegar o mini-submarino Aqui é que vai ficar... Aqui é que vai ser difícil, velho Aqui o bicho vai pegar Pegou, 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 velho Pegou Olha isso, velho Ah, cagada Beleza, vamos voltar para o posto Com a pista de pouso em Sandy Shores Beleza Beleza, vamos mudar para o Franklin Franklin, Franklin Cadê? Ah, bar? Nossa, vai ser ruim de mira, bicho Toma O outro a menos Ah, meu filho, direito eu não sei mudar de lado, né? Ah, beleza Ah, beleza Olha o helicóptero Eu gosto de atirar no Pinus Eu gosto de ver os caras passando a terra Ei, você está pegando esses caras? Onde são esses meriwether coppers? Right there Toma Cadê? 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 O outro morreu, o outro já era Pode vazar Cadê? 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 O outro morreu, o outro já era Então vamos acelerar o bichão aqui Então vamos acelerar o bichão aqui Nossa, velho Olha a fumaça Então é lá na pista de pouso mesmo que vamos atravessar esse O Alamo, né? Que chama isso aqui O Alamo, sim, eu acho que é Olha lá, tem um caça fazendo a volta lá Tá pedido Então vamos chegar já, foda-se pra ele Que cena maravilhosa Que cena maravilhosa, hein? Olha E agora, e agora, e agora E agora É E agora É O que você fez? O que você fez? O que você está fazendo? 10 anos? Depois disso, o governo não importa o quanto tempo foi, eles vão colocar você e todo mundo que você conhece na sua lista de mortes. E você, eu pensei que você seria mais inteligente do que isso. O que eu faço? Stealando uma superfície para vender para os chineses. Mano, T, isso é uma nuca ou alguma coisa? Eu achei que você disse que você falou para ele. Sim, eu fiz! Ok? Kind of. Eu quero dizer, ele estava todo louco e coisa. Não importa, ok? É terminado, nós temos. Você conseguiu, mas nós podemos colocar ele em volta. Você vai colocar ele na terra quando eles conseguem uma operação de salvagem juntos? Não! Ah, então você quer um drone que se torne seu tráiler? Nós vamos pegar você outra superfície, Trevor. Você me ganhou! Espere, pegue na essa superfície, escutem o que esse morrô tem que dizer. Ok. Ok, e com essa nota, eu vou sair daqui. Você não vai ver comigo aqui por muito tempo. Ei, nós precisamos uma superfície. Lembre-se! Mano, eu pensei que eu estava terminando de não ter pagado por esses chineses. Olá! Eu também! Bom, galera, então é isso. Se você gostou, deixe seu joinha, seu like, sua curtida aí. Deixe também seu comentário, o que você achou. E, de preferência, se você puder, é claro, compartilhe nas redes sociais para me ajudar na divulgação do canal. É isso aí, galera. E... É isso então. Bom, feliz ano novo para você. Feliz 2016. Amanhã ainda tem jogo, vamos ter o Fallout, 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 Fallout... Vamos ter o Fallout na quinta e depois teremos o jogo só no dia 4, tá, galera? Volto só na segunda-feira para o canal. Não vou conversar com você agora não, chato. Então é isso, galera. Aquele abraço e... Valeu! Se eu soubesse no lugar do helicóptero, né, era melhor. Seria bem melhor. Dá para não encostar. Nossa, velho. Ela tira-se da meta mesmo. E aí. Ela tira-se da meta.